Olá Dramapopeiros! Mas antes confira os minos que separamos para vocês na descrição do vídeo meus amores, pulseiras, camisas, colar, toca e muito mais. Se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixem seu like também para o YouTube saber que você gosta do nosso tipo de conteúdo. Monsta X. Três membros renovam o contrato com a Starship Entertainment. Starship Entertainment divulgou um comunicado nesta segunda-feira, 9, para atualizar os fãs sobre a renovação dos contratos dos membros do MONSTAX. Segundo a empresa, os contratos de exclusividade de Shonu, Kyung e Jungonvon foram renovados. Min-Yuk, Jungonvon e I.M. seguem em negociação com a empresa. Não há mudança no carinho que a agência e os seis membros têm pelo MONSTAX. E trabalharemos para compartilhar uma declaração oficial sobre as renovações de contrato assim que tudo estiver resolvido. Afirmou o comunicado da empresa segundo o Sompi. Gil anunciou sua saída do grupo de K-pop Oh My Girl nesta segunda-feira, 9. A cantora escreveu uma carta, publicada nas redes sociais, para explicar sua decisão, e afirmou que vai seguir apoiando as integrantes. Conversei inúmeras vezes com a agência sobre o futuro, e concluímos que seguir em frente seria o melhor para apoiarmos uns aos outros. No futuro vou apoiar o Oh My Girl como fã, e não mais como integrante do grupo, disse a cantora. As conversas que tivemos nos últimos sete anos, os momentos que dividimos com cada fã, o amor que recebemos e o apoio, serão coisas que nunca irei esquecer. Quero agradecer o Miracle por criar momentos quase milagrosos na minha vida. Graças aos fãs, eu pude crescer e ser muito feliz durante esses sete anos, escreveu Gil. A cantora afirmou que ainda não irá dividir os planos da carreira, mas que irá dar seu melhor para retribuir o carinho dos fãs. O Oh My Girl debutou em 2015 e tem hits como Doom, Doom, Dance, Dolphin, Nossob e Secret Garden. Alexa vence reality American Song Contest nos Estados Unidos. A Alexa foi a grande vencedora do reality musical American Song Contest, criado pela emissora NBC, nos Estados Unidos, e apresentado por Kelly Clarkson e Snoop Dogg. Cada competidor representava o estado do país e a cantora foi o rosto de Oklahoma. Ela foi a única artista de K-pop a participar do programa, e venceu 55 participantes com seu hit Wonderland. No Instagram, Alexa falou sobre a competição e agradeceu os fãs pelo apoio. Muito obrigada pelo amor, pela torcida, por acreditarem em mim. Eu aprecio de verdade essa confiança. Essa oportunidade foi uma das maiores experiências da minha vida, definiu Alexa. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Jesus ama vocês! Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever.